Vamos falar da previsão do tempo aqui no Jotagelo? Vamos lá, Ete, até porque esta terça foi com grande variação de nuvens aqui na capital. Esquentou um pouco a tarde, mas agora já está frio de novo. Bem como a Fernanda nos avisou antes, né? Então, Fernanda, boa noite. Conta pra gente os destaques para os próximos dias, por favor. Boa noite pra vocês também, pra todo mundo aí de casa. Novidade para os próximos dias é a presença mais constante do sol. Isso vale pra todo o estado de São Paulo. Até mesmo para o litoral já não há mais previsão de chuvas. A quarta até começa nublada em áreas do leste paulista, mas no decorrer da tarde o sol volta a aparecer. Nas demais áreas, o tempo já fica firme desde cedo e segue assim o dia todo, com índices de umidade relativa do ar em queda. E segue a grande variação de temperaturas ao longo do dia. No litoral, o dia começa frio, com 13 graus em Ubatuba, 14 em Santos, aí a máxima sobe até os 23. No interior, a amplitude térmica ainda mais intensa. Temos aqui Franca, Barretos, Presidente Prudente, com mínimas de 13 graus. E depois, essa máxima aí sobe até os 29 em Prudente. Haja saúde pra tanta variação. Aqui na capital, mínimas nos próximos três dias, entre 10 e 11 graus também. Máxima de 22, mesmo com mais sol, as tardes de inverno ainda serão mais amenas. Agora, Fernanda, você tem mostrado aqui no JG que tem chovido menos pelo país, né? Agora, como estão os rios do Amazonas dentro desse cenário? Tem boa notícia pra população que sofre com as cheias, né? Que a gente tem mostrado. Os rios consolidaram uma tendência de descida das águas. A chamada vazante já foi confirmada em Manaus. O nível do Rio Negro, que ultrapassou a marca histórica, chegou a 30 metros e 2 centímetros, já baixou 15 centímetros. A cidade de Manaus, que foi completamente alagada pela cheia dos solimões, também já começa a ver as águas baixarem. A vazante é lenta e gradual e os efeitos da inundação não se encerram logo que o rio começa a descer, mas essa tendência já traz esperança. Amanhã tem previsão de chuvas pra região norte, mas são pancadas isoladas, provocadas por causa do calor e da alta umidade. Chuva mais presente ao longo do dia somente nessas áreas mais escuras, como Boa Vista e na região de Macapá. Depois volta a chover forte no litoral do Nordeste, entre Salvador e Recife. No restante do Brasil, o tempo segue seco, especialmente nessa área aqui, alaranjada, com índices de umidade em alerta. Essa massa de ar seco faz um bloqueio atmosférico nessas regiões e impede a entrada de frentes frias. Sem frentes frias, não tem chuvas pros próximos dias, Luila Ete. Bem, obrigada, Fernanda. Boa noite e até amanhã. Boa noite. Até amanhã. Tchau.